Amigos e amigas, no capítulo de hoje teremos uma grata surpresa utilizando um ingrediente brasileiro em nossa preparação. Solta a vinheta e vamos com o vídeo. Bem-vindos novamente amigos e amigas aqui ao Cocktail Challenge, muito prazer. Eu sou o Puma, um bartender profissional que ensina vocês a preparar o coctel da melhor maneira possível nas suas casas ou se você pode aplicar esses conhecimentos também para trabalhar num bar. E esse dia eu estava pensando, bom, apresentamos aqui no canal coctel com Yabuchikaba, apresentamos também coctel com Ubaia, né? Algumas pessoas falaram que eu estava utilizando Burichi, mas não é a mesma fruta não, tá? Ubaia é Ubaia. E bom, estamos em época também dessa pequenininha, frutinha chamada Pitanga. Gente, como isso aqui é cheiroso, como isso aqui tem um toque ácido fantástico e vou apresentar um coctel com ela hoje. Ela vai ser aí a nossa protagonista, porque acredito que eu vou ser dos maiores impulsionadores, né? As pessoas que me falam que vocês comprem Amora, que utilizem Cranberry, que prefiram sempre frutas frescas, né? Recomendei diversas vezes cocteles com grapefruit e eu estava pensando, poxa, meu, o Brasil é um país muito fértil, muito, muito fértil, né? Felizmente. Acredito eu que é preciso utilizar e abusar da diversidade de frutas que esse país proporciona. Claro, logicamente, pitanga, acerola, caju, ubaia são frutas, logicamente, são daqui. Mas assim, vou começar a apresentar novas preparações com essas frutas, viu? Porque assim como incentivamos frutas que não são endêmicas do país, né? Que não são próprias do país, acredito que meu papel também tem que ser ajudar a desenvolver o mercado local com tudo, tá? Desde frutas, ervas, raízes e até bebidas. Então, bom, vamos apresentar um coctel com pitanga. Gente, isso aqui é delicioso e já vamos colocar aqui umas 4 colheres de pitanga, tá? Não dá pra ver, tipo, quantas unidades estou utilizando, mas como eu quero que ela seja a base protagonista do meu coctel, eu vou colocar umas 4 bailarinas cheinhas, tá? Vamos colocar aqui ao lado a nossa base e com a ajuda de um macerador, a gente vai amassar esse coctel. E coloquei nesse copinho, que acaba sendo uma coctelera, né? De vidro pra vocês verem apenas, tá? Como a gente quer mesmo extrair a cor, aroma e sabor da nossa fruta, Amassem bem, tá? A pitanga tem umas sementinhas pequenininhas, mas amassa bem, que depois na hora de fazer um bom shake e passar pela perreira fina, a gente vai tirar tudo isso e a gente vai ficar apenas com o sabor da própria fruta. Então, amassem bem. Ó. Opa, esqueci que é vidro. E como esse, estamos falando aqui de uma fruta cítrica, bem perfumada também, vamos nivelar os outros componentes, tá? Como já tem uma base cítrica nesse coctel, eu não colocarei nenhum suco cítrico, como os mais utilizados como suco de limão, suco de limão siciliano ou suco de laranja. Mas, assim, vamos utilizar esse licor de laranja da Schluck, tá? Se vocês têm algum outro, também pode ir, tá? Ó, vamos colocar 10 ml apenas desse licor. Vamos colocar 15 ml de xarope de açúcar. Porque acho que a ideia também, né, gente, é, pô, vou utilizar um gin brasileiro, um licor brasileiro, e esse produto que, meu, estava tentando essa receita com Saint Germain, sabe? Não, não está aqui. Licor de saboguero francês Saint Germain. Mas com Lilette ficou melhor, então é o que eu vou passar para vocês. Então, ó, Lilette Blanc, 25 ml. Pronto. E a base alcoólica da nossa preparação. Talvez se encaixaria muito bem uma cachaça nessa preparação, tá? Porém, ao meu ver, um gin se encaixa melhor pelas notas herbais que tem, sabe? Se vocês querem fazer com uma cachaça, aliás, vou apresentar para vocês uma caipirinha de pitanga. Que tenho certeza que vocês vão gostar bastante, viu? Então, ó, vamos utilizar aqui gin, 60 ml. E agora já podemos proceder a incorporar nosso gelo. Pessoal, sempre capricha no gelo, tá? Boas perninhas de gelo, ó, perninhas de gelo maiores. Vai ajudar vocês a ter um bom controle de diluição da sua preparação. E também vocês, dessa maneira, não vão deixar, logicamente, controlando a diluição. Vocês não vão preparar um coquetel aguado, ok? E é isso que a gente tem que tomar sempre cuidado, tá? Então, está tudo aqui. Já posso colocar a minha coquetelera. Bala-se de cima. Eu não sou tão fã dessa coquetelera de vidro, mas eu sei que para vocês que estão assistindo nas suas casas, vocês gostam de ver esse amassado. Eu sei que vocês gostam disso, tá? Mas eu prefiro uma coquetelera convencional. Por isso que até a tomada para esse shake é diferente do que eu normalmente faço. Mas não se preocupa, bate com energia e nunca se esqueça, sorria sempre atrás do like. Esqueci de falar. Eu já tenho aqui minha taça previamente fria. Não estou gelando tanto a taça porque agora tem a geladeira aqui no escritório. Então, a taça já está fria, tá? Agora sim, bate bem. Bate bem, com força mesmo. Aproveitem, gente. Tem tanta árvore por aí de pitanga na cidade. Pelo menos aqui em São Paulo, perto da minha casa, tem umas 5 árvores, viu? Eu já fui logo catando um monte para fazer um vídeo para todos vocês. E agora com a ajuda de um coador de bar e uma peneira fina, vamos servir esse coquetel. Bom, não sei se vocês viram, mas na hora que eu amassei as pitangas, elas criam uns tipos de polpa. Caso você queira deixar esse coquetel mais límpido, né? Com menos leve suspensão que vai ficar. Vocês, se vocês têm na sua casa um pequeno chinoa, podem utilizar, tá? Então, ó, já podemos aqui servir e dar uma olhada nessa cor fantástica que fica nosso coquetel. Viu? O aroma disso aqui está muito, muito bom. Fresco, né? Temos base de gin que muitas pessoas gostam dessa bebida, caiu na graça mesmo do brasileiro. E o toque aí, levemente herbáceo e floral do Liliet Blanc, vai perfeitamente nessa preparação, tá? Vamos finalizar e, logicamente, teremos que colocar um espetinho aqui de pitangas. Só vou colocar aqui ao lado para elas não caírem. E só para dar um contraste da apresentação do nosso coquetel, um raminho de hortelã, um tapinha e, já podemos colocar aqui ao lado. E assim, meus amigos e amigas, dessa maneira vocês conseguem preparar um coquetel que vai valorizar a sua materia prima. Estamos valorizando aí frutas e produtos brasileiros e vocês podem criar variações fantásticas. Uma outra variação, talvez, desse coquetel parecido seria fazer um daiquiri trocando o suco de limão, logicamente clássico da receita, por um suco de pitanga que acredito que vai muito, muito bem também. Mas aí, já fica com vocês. As opções são vocês que têm que começar a criar nas suas casas. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, amigos e amigas. Não se esqueçam que podem nos acompanhar nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram e também na nossa página do Facebook. E se vocês chegaram até aqui, muito obrigado por nos acompanhar. Aproveite e se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos. Aqui vocês vão encontrar uma diversidade de coquetel, viu? Aqui levamos a coquetelaria de maneira seria. Beba menos, beba melhor é o slogan do nosso canal. Nos vemos em breve, em um próximo capítulo, aqui no Cocktail Channel. Tchau! 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 Tchau!